Música Trabalhou até há muito pouco tempo num dos melhores restaurantes da Europa, o londrino Dinner by Aston Blumenthal e conhece como poucos os segredos e os caprichos dos melhores vinhos do mundo. O nosso convidado desta semana é desde 2009 o único Master Sommelier da Península Ibérica. A distinção é a mais alta patente do mundo das canções e abriu-lhe as portas de alguns dos melhores restaurantes da Europa. João Pires prova em média 15 mil vinhos por ano e é com o João Pires que estaremos à conversa durante a próxima meia hora no TDM Entrevista desta semana. Antes de mais, muito obrigado João, obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Eu iniciava esta nossa conversa com uma pequena provocação. Sommelier? Ah, isso não me parece que é importante. Internacionalmente a palavra Sommelier é mais conhecida, nomeadamente em Espanha, os nossos vizinhos dizem Sommelier, em Portugal diz-se descansão, como quiser. Não tem grande importância. É uma profissão que ainda não se generalizou muito em Portugal. Sobretudo este papel de ser um wine advisor em restaurantes com alguma qualidade, não se contarão pelas mãos, mas serão muito poucos os que fazem o trabalho que o João faz e o João sempre o fez ao mais alto nível. É também de uma grande responsabilidade. Como é que se chega a este patamar onde o João está neste momento? Como em tudo na vida é preciso ter sorte também, mas essencialmente é preciso muito trabalho e paixão para se chegar a esta posição, como em tudo na vida. Portugal, como disse, infelizmente não tem, mas estão a aparecer cada vez mais e a profissão de escansão de Sommelier em Portugal está a cada vez ter mais significado, com pessoas mais jovens bastante interessadas, entre os quais alguns estagiaram comigo e outros têm estagiado no estrangeiro. Portanto, parece-me que num futuro muito próximo a profissão em Portugal vai vincar. Para chegar aqui? Como em tudo. Trabalho. Paixão. Curiosamente, pelo que me informei, o mundo dos vinhos surge relativamente tarde na sua vida. Surgiu bastante tarde, eu fui oficial miliciano até, sensivelmente, 26 anos, depois andei uns dois anos a fazer outros trabalhos. Surgiu, curiosamente, com um colega meu e amigo, hoje em dia, general, que queria abrir um wine bar e que tinha confiança em mim, eu era oficial miliciano e a paixão surgiu naturalmente. Como é que se treina o palato, como é que se treina o gosto para atingir o nível que o João atingiu? Estamos a falar de alguém que passou por alguns dos melhores restaurantes da Europa, trabalhava até há muito pouco tempo num restaurante que foi considerado por alguns críticos como um dos melhores do mundo. Até há coisa de duas semanas passa a expressão, agora lança-se numa nova aventura. Como é que se treina o palato para conseguir fazer este trabalho com o nível que o João chegou ao Dom Listo? Não há grandes segredos, há que provar muito e há que aprender como provar, não é? Há que aprender como provar. Há pessoas como o futebol, como as outras atividades na vida, que têm mais ou menos jeito, isso é natural, não é? Portanto, eu não era uma pessoa com muito talento nem com pouco talento, era uma pessoa average, absolutamente normal, mas o mais importante é o trabalho e treinar muito, provar muito, ter bons professores, viajar muito e ter uma boa escola de base para se conseguir seguir esse caminho, não é? Falava na questão do talento natural, há um talento natural para isto? Eu penso que tive, acordei tarde, mas é um talento que eu desenvolvi tarde, eu penso que tive. A profissão de família não é diferente das outras, não é? Há pessoas que têm mais ou menos talento, não é? Mas, continuo a dizer-lhe que o importante aqui é a capacidade de trabalho e, obviamente, essa capacidade de trabalho está sempre aliada à sua paixão, à sua vocação, porque eu tive a sorte de, relativamente tarde, aos 28 anos, ter-me dedicado a uma profissão que ainda hoje me digo que goste, portanto, tardo as coisas mais fáceis quando as pessoas trabalham muitas horas por dia, fazerem o que gostam. Sendo português, consegue ser independente ou recomenda vinhos portugueses quando recebe alguém? Sim, eu trabalho num mercado, como sabe, a Inglaterra, o mercado londrina é um mercado muito competitivo, é um mercado difícil, é um mercado, todos os vinhos do mundo estão presentes, não é? É um mercado tradicionalista, com vinhos franceses, fundamentalmente, mas onde a Austrália, a Califórnia, a Itália, outros países, são fortemente implantados, mas é óbvio que as pessoas sabem que eu sou português, e, embora não seja fácil vender vinhos portugueses naquele mercado, têm sempre a tendência natural de Portugal, mas tens algum vinho que recomendes e, obviamente, que eu aproveito essa oportunidade, não é? Sendo português, como dizia, trabalhando para um mercado muito específico, quase o mesmo acontece cá, nesta zona do planeta, temos, em Macau temos o vinho português bem implementado, mas o mesmo não acontece na República Popular da China, onde é muito, continua a ser muito difícil bater a concorrência francesa e a concorrência australiana. Porquê é que os vinhos portugueses demoram ou tardam a afirmar-se quando vencem concursos internacionais, por exemplo? Não, os vinhos portugueses têm até, bem recentemente, conquistado vários troféus e medalhas em concursos internacionais de mais alto cabrito, não há qualquer dúvida disso. É óbvio que a imagem e o marketing é muito importante nesta atividade e os franceses estão nisto há muitos anos, há 200 anos, não é? Portanto, nós começámos a trabalhar a imagem, com exceção, enfim, do Mateus Rosé, vindo do Porto, há relativamente pouco tempo, há algumas dezenas de anos, 20, 30, 40 anos e, obviamente, que não podemos estar ao nível de uns franceses que trabalham, por exemplo, esta imagem há muito mais tempo e, portanto, que desbravaram o caminho que nós ainda vamos ter que desbravar, não é? Eu penso que estamos a fazer um trabalho, as entidades oficiais estão a fazer um trabalho extraordinário, mas vai demorar o seu tempo. E somos um país pequeno, não é? Por melhor que fazemos, e fazemos muito bem, nunca vamos poder competir com mercados como são, com volume, como a Chile, a Austrália, esses países, é impossível competir. A aposta tem que passar necessariamente pela qualidade. E já agora complementar esta pergunta com uma outra questão. Temos visto nestes últimos anos em Portugal, há coisa de uma década, década e meia, temos assistido a uma multiplicação das marcas. Esta multiplicação é boa. O facto de haver produtores de azeite que, a determinada altura, lançaram os seus próprios vinhos, haver produtores que não estavam ligados sequer a este setor da vitivinicultura, que a determinada altura compraram a propriedade e decidiram, vou plantar aqui a Ciral, vou plantar aqui o Pinot Noir ou qualquer coisa e vou começar a produzir. Isto é bom para, de uma forma global, é bom para afirmar os vinhos portugueses? Eu penso que é importante, porque, repare, o vinho é um negócio extremamente importante. E é óbvio que, se as pessoas fizeram esses investimentos, é porque pensam em compensações. Mas, quando se estuda a história, por exemplo, do vinho do Porto, muito particular, há altos e baixos, como há altos e baixos em qualquer negócio do mundo. Neste momento é um momento bom para o vinho. É natural que haja investimento de pessoas que nem sequer estavam ligadas ao vinho. Mas as pessoas que fazem esses investimentos sabem buscar as pessoas certas, os parceiros certos para fazer os vinhos certos e para os colocar nos mercados. Portanto, eu penso que é importante. Eu costumo sempre dizer, o meu pai costumava-me dizer isso, que é mais importante fazer mal feito o que tem que ser feito, do que fazer bem feito o que não tem que ser feito. Porque, de facto, a quantidade vai gerir a qualidade. Portanto, eu penso que sim, que é positivo. Como alguém que conhece bem os vinhos, porque é obrigado a isso, pela profissão que desempenha, alguma vez teve a tentação de estar do outro lado, no papel do produtor? Alguma vez o chatearam, no bom sentido da palavra, para... Tu sabes que isto ajuda-nos a fazer aqui um vinho de qualidade? Sim, isso já aconteceu e todos nós, sommeliers, e isso um dia gostaríamos de fazer os nossos vinhos, não é? Eu gostava de fazer o meu vinho. Não, não calhou, não calhou, mas gostaria um dia de o fazer, mas para isso também tenho que aprender a fazê-lo. Há uma alquimia necessária para que um vinho tenha qualidade? Regressando à questão, à velha questão do palato, que o que colocava há pouco, dizia que passa também por treino, passa por um certo talento natural. Há qualidades que são transversais a todos os bons vinhos? Um bom vinho, e não estamos a falar de preços, porque há bons vinhos em todas as faixas de preço de mercado, um bom vinho tem que começar com boas uvas. Hoje em dia no mundo, e fundamentalmente no chamado New World, países como Austrália, Chile, há os vinhos que eu designo de vinhos tecnológicos, que são vinhos que tecnicamente estão extraordinariamente bem feitos, mas não exprimem mais nada, não exprimem noção. Portanto, um bom vinho tem que ter boas uvas. A partir daí, independentemente de que nível é que quer chegar a qualidade, que nível quer chegar na faixa de preço de mercado, isso é outra questão, não é? Mas essa é a base. Boas uvas, e portanto o vinho começa numa vinha que tem que ser bem tratada. Durante muito tempo, Portugal e outros países esqueceram-se disso, desenvolveram questões técnicas e tecnológicas muito importantes na adega, e esqueciam-se da vinha. Hoje em dia estamos virados para a vinha e esse é o bom caminho. Dizia que é possível encontrar bons vinhos sem qualquer gama de preços, sem qualquer faixa de preços. Isto é o mesmo que dizer que um Petrus, por exemplo, é caro porque tem uma boa máquina atrás ou porque é de facto feito com... tem uma história também e tem uma envolvência que permite ser um vinho de uma qualidade absoluta? No caso do Chetua Petrus, obviamente que é um dos grandes vinhos do mundo, não é? É um dos grandes vinhos do mundo. Agora, os preços são infleccionados por várias vertentes, não é? Uma delas tem a ver com a aceitação do mercado e a procura, que inflaciona os preços, não é? Outra vez tem a ver com o prestígio e tem também a ver muitas vezes com a capacidade que de alguma forma é limitada na produção de garrafas, não é? Por exemplo, falou do Petrus, sei lá, o Romano é contigo, tem uma área de vinha sensivelmente de dois hectares, tem que vender caro porque não pode fazer muitas garrafas para o mundo inteiro, toda a gente quer aquilo, não é? Que tem dinheiro, portanto, tem que vender caro. Portanto, não quer dizer que esse vinho da Romano é contigo, se calhar tem 5 mil euros para comprar uma garrafa, digamos assim, num restaurante, que valha, que o líquido que lá esteja dentro vale essencialmente 5 mil euros. Mas, de facto, a marca, o prestígio, o vinho em si, a inflacionou devido a uma série de vertentes, nomeadamente a limitação na capacidade de produção. Há pouco falava dos vinhos tecnológicos e dos vinhos do Novo Mundo, falava do investimento feito pela Austrália e pelo Chile, que conseguiram, de certa forma, passa a expressão, bombardear um mercado com vinhos com alguma qualidade a relativamente baixo preço, mas não diferem muito na escolha das castas. Vemos 3 ou 4 castas que acabam por trespassar, de certa forma, a produção. Já mencionei duas delas há pouco, Pinot Noir, por exemplo, a Syrah também. Isto para lhe perguntar, como é que olha para o Portugal, a nível de castas, é uma riqueza extraordinária, mas vemos cada vez mais os produtores a renderem-se estas castas genéricas, vemos cada vez mais a Syrah a ser utilizada em vez da tricadeira ou do Aragonês, por exemplo. Isto é bom ou mau para a indústria de vinhos portugueses? Não me parece que seja bom nem que seja mau, quer dizer, os produtores têm que vender, têm que viver, não é? Porque houve uma altura, parece-me a mim, que Portugal insistiu mais em castas internacionais por questões comerciais, o que é absolutamente aceitável. Mas essa, e não tem a mal nenhum, dou-lhe o exemplo na Itália e da Toscana, que hoje em dia toda a gente fala nos vinhos da Toscana, e eles cresceram à base dos Cabernet-Sominhons e dos Merlots, não à base do Santo Giovese. Portanto, não me parece mal vigorosamente nenhum. Fala-se às vezes Cabernet-Sominhão no Douro, que está plantado, está plantado há muitos anos, há muitos anos, há uma coisa que as pessoas não conhecem. Agora, e não tem mal nenhum, porque o primeiro dever do vinho é ser bom, isso é que tem que ser bom, não é? E Portugal não é um país de castas, não tem que ir através de ninguém quer beber um Cabernet português ou um Chardonnay búlgaro, as pessoas querem beber um vinho português, não é? Independentemente de quais sejam as castas. Agora, Portugal tem essa riqueza extraordinária, que é a diferenciação, e a riqueza é enorme, sensivelmente 250 castas, que mais ninguém no mundo, ou pouca gente tem, não é? É por aí que temos que partir. Agora, não podemos também ser, digamos, super nacionalistas, dizer que não devemos usar o Cabernet ou o Pinot Noir, porque não, quer dizer, o primeiro dever do vinho é fazer um vinho bom. E se fizermos um blend, um lote com essas castas, ou mesmo um vinho só com estas castas, não tem rigorosamente problema nenhum, pelo contrário, só temos a ganhar desde que o vinho seja bom, com uma marca e uma imagem portuguesa. Mas há que pegar no nosso portfólio de castas, que é absolutamente admirável. Tem também uma enorme tradição, a primeira região vitivinícola apareceu no Douro, ainda com características muito próprias. Diz-se. Diz-se, sim, exatamente. Mas esta tradição é algo que pode jogar a favor dos vinhos portugueses, ou pelo contrário, durante algum tempo, durante alguns anos, a questão da modernização, sobretudo em termos de tecnologia, eram um dos grandes problemas da produção vitivinícola em Portugal. Agora, parece ser já uma página ultrapassada, mas a tradição, por exemplo, de envelhecer o vinho em cascos de carvalho, em cascos de madeira, continuam a ser preciosismos, ou continuam a ser aspectos necessários da produção? Não, são aspectos necessários da produção, não são preciosismos. A tradição é muito importante, aliás, a nível mundial não são em Portugal os melhores produtores de vinhos, hoje com novas técnicas, com um novo know-how, com um novo saber científico, chegaram à conclusão que este novo know-how tem grandes vantagens, mas que o saber da tradição é importante, é importante. E fazer bom vinho passa por isso tudo, passa por isso tudo. Continuam-se a utilizar cascos, continuam-se a utilizar cascos velhos, há pessoas que têm determinados mercados que pretendem, têm mais, sei lá, um carvalho americano que dá um outro gosto, outros percebem, preferem o carvalho francês, outros o carvalho que marca menos, faz tudo sentido, faz tudo sentido. Portanto, não me parece que seja negativa essa tradição, bem pelo contrário, parece-me bastante positiva. Também, se calhar, decorrer-te dessa tradição que existe, é o facto de haver em Portugal uma grande variedade, e também relacionado com a questão das castas, uma grande variedade de vinhos que se calhar não agradam a todos os clientes. Como é que, por exemplo, é fácil internacionalizar, tendo em conta a experiência que têm, vinhos como o vinho verde português, que são vinhos fortes, vinhos com características muito próprias, alguma vez recomendam um vinho verde no trabalho que têm feito? Sim, recomendei, recomendei. Depende do mercado, obviamente que o vinho verde, por exemplo, terá muito mais expressão em países de calor, como sejam o Brasil, países tropicais, faz todo sentido, faz todo sentido. Vendi, vendi vinhos verdes, vendi alvarinhos, não porque eram verdes ou alvarinhos, percebe, são vinhos que fazem todo sentido desde que o vinho esteja bem feito. O grande problema em determinados mercados, no mercado que eu conheço melhor que é o mercado inglês, e mais especificamente em Londres, é a imagem do vinho português, que é uma imagem como qualquer coisa, não é? É uma imagem, na sentido, afetada pela crise também. Um pouco, um pouco, sente, 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 sente. E depois há, obviamente, um desconhecimento, há algum desconhecimento dos vinhos portugueses, que é importante, a nível dos profissionais. Quando cheguei à Inglaterra há nove anos, os meus colegas conheciam muito mal vinhos portugueses, e os conhecem muito bem. Isso significa que há um trabalho que foi muito bem feito para as autoridades portuguesas. Mas, obviamente, o objetivo não é esse. O objetivo é chegar perto do consumidor, ver se é que dita o negócio do vinho. Isso é mais fácil, eles não conhecem, é mais difícil, não conhecem os vinhos portugueses, não conhecem os vinhos portugueses. Há muito trabalho ainda a fazer. Eu dizia nesta pequena introdução, porque ali há algures também, que em média prova 15 mil vinhos por ano. Acaba por ser um risco também? A pergunta clássica é não se farta? Não, eu provei, quer dizer, já não sei se prove isso, não, penso que não. Eu provei, por causa desse curso, o Master Sommelier, durante 3, 4 anos, provei uma média de 15 mil vinhos por ano, do mundo inteiro, porque fazia parte do exercício para conseguir esse objetivo, que foi de me tornar Master Sommelier. Não, hoje, prove bastante, prove diariamente no exercício da minha profissão, mas um número mais abaixo do que esse, mais abaixo do que esse. Se calhar seria bom, já que focou a questão do Master Sommelier, seria bom explicarmos lá para casa o que é, no fundo, um Master Sommelier. É um especialista ao mais alto nível de tudo o que são vinhos. Não há necessariamente uma especialização, mas é-lhe exigido que saiba identificar um vinho mal-lhe o próprio. Não, era bom que fosse assim, não era bem assim. É exigido, mas nem sempre acontece, não é? O Master Sommelier é uma certificação que coloca a profissão de Sommelier ao seu mais alto nível, mas não quer dizer que seja a certificação mais alta do mundo. Há outras certificações, Master of Wine, há outras certificações, há pessoas que não são nem Master of Wine, nem Master Sommelier, mas que sabem muito mais vinho do que muitos Master of Wine e muitos Master Sommelier que eu conheço. Só não têm essa certificação, portanto, obviamente que é bastante difícil lá chegar. É preciso muito trabalho, é preciso provar muito, é preciso muitas horas de estudo, investimento financeiro, não é fácil, eu demorei quatro anos a lá chegar, são quatro níveis, foi bom, não, quatro, cinco anos, foi uma média boa, porque a média é muito superior a isso, não é? É o mínimo de três anos. E sim, envolve muito trabalho, muita dedicação, muito sacrifício familiar, financeiro, não é fácil. O Master of Wine está mais relacionado com a ideologia, pelo que sei? Não, está mais relacionado com o chamado Business of Wine, não é? Portanto, os supermercados, com os fornecedores, com os distribuidores, a parte de viticultura e energia também é extremamente importante, são duas credenciais completamente diferentes. Obviamente que há algumas matérias em comum, não é? O Master Sommelier, imagino, tem que saber tudo sobre França, dos vinhos, das regiões todas, das castas todas, etc. Os Master of Wine também têm que saber isso. O approach, a forma como estudam é que é diferente, não é? Enquanto o Master of Wine, se calhar, aprovar imediatamente faz sentido que quando ele prova este vinho francês, ou português, ou inglês, a parte comercial do vinho para ele é muito importante, enquanto que para o Master Sommelier é menos importante, há outros critérios mais importantes, como sejam a forma como se vai adequar a comida, enfim, a gestão da cava, as rentabilidades financeiras no final do mês para o patrão, há um approach diferente, completamente diferente. Mas são duas certificações muito difíceis, eu estou agora envolvido também no Master of Wine. Para mim, uma vez que o meu background é Sommelier, é muito mais difícil, não é? Mas há que perguntar às únicas cinco pessoas no mundo que são Master Sommelier e Master of Wine, aí eles dão a mim o que é que é mais difícil. Mas há maior independência por parte de um Master Sommelier? Não havendo essa componente comercial, há uma maior independência na escolha de um vinho, por exemplo, ou no aconselhamento de um vinho? Não há uma maior independência, há Master Sommelier que continuam, como eu estive até bem recentemente ligado a restaurantes, hotéis, enfim, há outros Master Sommelier que são consultores, há outros Master Sommelier que estão à frente de empresas, de comercialização de vinhos, etc. Não, não é mais independente, tudo tem a ver com o ambiente que se insere. No meu caso, eu tinha um budget, não é? Para gerir, tinha um conceito culinário e tinha obviamente uma rentabilidade que tinha que atingir, não é? E a partir daí tem carta branca, não é? Se as coisas funcionarem, continua com carta branca, se não funcionar pode vir a ter problemas. Há algum rigor que se impõe a si próprio como Master Sommelier? Há coisas que não fazes para não contaminar o gosto, passo a expressão. O que é que é necessário para ser um Sommelier deste caso? Eu faço uma vida normal, absolutamente normal. Não fumo, mas isso não tem nada a ver com isso, não fumo. Não bebo muito, gosto bastante de vinho. Quando era mais jovem, como toda a gente, pia cerveja, uns whisks. Um beijo sem beber, só por uma questão de idade. Não tenho rigorosamente nada contra a cerveja com o whisks, são vidas extraordinárias. Fiz, talvez, quando estudei essencialmente os últimos dois anos para Master Sommelier, em particular os últimos dois meses, fiz uma dieta rigorosa, fazia yoga, inatação. Recordo-me que nos últimos três anos não tive férias, a minha esposa tirou férias sozinha, fiquei em casa a estudar 12, 14, 16 horas por dia. Para atingir esse patamar e essa certificação fiz alguns sacrifícios. Não, hoje em dia é uma vida absolutamente normal. Considero que se calhar há coisas que afetam. Estou-me a lembrar de um grande enólogo português, que quando eu o conheci no Canadá, que ele me disse que, João, eu fumei muito e deixei fumar, prove muito melhor. Há sentido, mas conheço muito as enólogos que fumam e que provam extraordinariamente bem também. Trabalhou, como mencionei há pouco, no Diner até há duas semanas atrás, abriu agora um novo capítulo, um novo desafio que o trouxe também até à China. A China que tem demonstrado ao longo destes últimos 10, 20 anos um grande interesse pelas lides do vinho, num mercado habitualmente associado a outro tipo de bebidas, ao chá, por exemplo, é um mercado que interessa. Toda a gente quer estar na China, não é? Eu trabalhei quase 4 anos neste projeto, portanto, com os grandes chefes mundiais, numa companhia chinesa, e portanto, onde tinha uma série diariamente de clientes chineses. A maior parte deles não me viam vinho. Não me viam vinho. Mas a China, obviamente, que é um mercado onde toda a gente quer estar. Não é um mercado fácil, porque, obviamente, os costumes, a gastronomia, são completamente diferentes da civilização ocidental. Há que estudar, mas parece que sim. Parece que, neste momento, as coisas estão a encaminhar-se para que os chineses... Eu estive em Macau, em 98, a última vez, a fazer alguma formação no Instituto de Formação Turística, e eu cheguei aqui. A realidade do vinho, e em particular a realidade do vinho português nos restaurantes e no comércio, é completamente diferente. Aumentou extraordinariamente. Vê-se vinhos portugueses, na maior parte dos restaurantes todos de Macau. E isso é bom. É um mercado aliciante também, nesse sentido, para um profissional que, como o João, trabalha numa área muito específica de dar a conhecer o vinho. Não, é importante. É importante. Muito, muito importante. Eu, neste momento, trabalhei nos últimos dez anos relativamente muito pouco com vinhos portugueses, diretamente, não é? Estive sempre em contato com a família, com os amigos, mas pronto. Hoje em dia, uma vez que me separei desse projeto e estou, neste momento, num outro projeto, a parte de formação é importante para mim. E a parte também da promoção e da imagem do vinho, em particular os vinhos portugueses, que eu gosto imenso. E, neste momento, estou a iniciar a fazer algum trabalho pela imagem e pela promoção de vinhos portugueses. Acabei de chegar da Suécia, vou para Macau, vou para o Bordeaux e outros seguirão. O que me dá um particular gozo, devido ao meu background que eu tenho em vinhos internacionais, o que me dá alguma base para comparar e competir com os vinhos portugueses e tentar demonstrar às pessoas que o vinho português tem um papel extraordinário. E eu continuo a acreditar, como lhe disse, que não podemos competir com esses mercados, até porque não temos volume, não é? Mas Portugal é aquilo a que eu chamo um país boutique wine, que é um país que tem que colocar, posicionar os vinhos numa determinada fasquia. É uma fasquia que poderemos chamar de nível médio de qualidade, que é aí que temos que estar. E estamos a fazê-lo bem. E até nos chamados entradas de gama, que não podemos competir em volume, eu acho que Portugal é um dos países, hoje em dia, e não digo isto de ser português, se não o país, o movimento foi forçado com as crises económicas e tudo isso, que faz as entradas de gamas de vinhos a poucos euros de uma qualidade absolutamente notável. Esta missão que se apresenta, que tem agora em Mose, e que se apresenta como uma espécie de embaixador, é um desafio difícil? É um desafio difícil, é um desafio difícil, mas é um desafio que me está a agradar imenso. Muito, muito, muito mesmo. Se tivesse que enumerar dois ou três vinhos portugueses que colocaria nesse patamar, nessa dimensão de, eu não diria de melhores vinhos do mundo, mas de vinhos que podem agradar a uma clientela, passaria pelos clássicos ou algo de novo a ser feito em Portugal muito bom? Não, eu não vou falar em marcas, obviamente, nem em regiões. Obviamente que eu tenho alguma ligação com a região do Douro, o meu pai era do Alto Douro, Atrás dos Montes, não tenho alguma ligação, portanto, as viagens de miúdo, todas aquelas imagens que me ficaram, mas as pessoas tendem a dizer, mesmo em Portugal, que os vinhos são os vinhos do Douro e do Alentejo, estilos completamente diferentes. Eu tenho que discordar, eu tenho que discordar. Apesar, como lhe disse, das minhas bases familiares que me ligam ao Douro, hoje em dia faz-se bom vinho em qualquer região em Portugal. Talvez não no Algarve, por exemplo, sem qualquer crítica destrutiva, não é? Mas faz-se excelentes vinhos no Dão, na Barrada, no Douro, nos vinhos verdes, no Alentejo, vinhos de enorme qualidade. Fazem-se vinhos, como chamam os clássicos, absolutamente extraordinários, e fazem-se outros vinhos mais modernos, muito, muito bem feitos. Em que domínio entram vinhos de referência de Portugal, que não são bem vinhos de mesa, que não são bem dentro desta esfera que procura afirmar, mas vinhos como o vinho do Porto, o vinho da Madeira, até um escatel que entra sempre numa gama um bocadinho mais baixa, mas faz sentido também procurar divulgar estes vinhos fora de portas? O vinho do Porto é a nossa imagem, não é? No mercado internacional do vinho, infelizmente o vinho português não é bem conhecido, o vinho do Porto, sempre foi o vinho do Porto, foi sempre uma imagem nacional importante, um dos grandes vinhos do mundo, não tínhamos dúvidas disso. Como o Matheus Razé, é uma marca extraordinária que encontra em qualquer parte do mundo. O vinho da Madeira é um dos grandes vinhos do mundo, é um vinho que continua de alguma forma ainda associado com o vinho de cozinha, como é o Marsala na Itália, e isso é pena, porque o vinho da Madeira, ao lado do vinho do Porto, embora sejam dos vinhos completamente diferentes, são dos grandes vinhos mundiais. Isso é importante, ajuda-nos na imagem, nós sabemos que hoje empresas clássicas que fizeram sempre vinho do Porto, que começaram a fazer vinhos de mesa, que a sua reputação nos mercados internacionais com vinho do Porto tem ajudado a entrada dos seus vinhos de mesa, é óbvio. Para além deste projeto, creio que será que terá sido muito recente, onde é que poderemos ouvir falar de João Pires nos próximos meses? Olha, isto é uma daquelas perguntas que eu não lhe sei responder, não é? Eu vou viajar, vou continuar baseado em Londres, para já, vou viajar, tenho algumas viagens marcadas por esse mundo fora, vamos ver como é que as coisas correm. Eu colocava-lhe um desafio muito concreto, um desafio que não deixa de ser apenas um desafio, mas se tivesse a honra de servir, de aconselhar um vinho, por exemplo, ao Presidente Chinês, acompanhar um prato tradicional português, por exemplo, uma cataplana de mariscos, o que é que aconselharia? Um bom vinho branco. Eu diria mesmo um excelente Alvarinho. Alvarinho, para acompanhar uma... Esta viagem que o trouxe até este lado do mundo, até à China, a China, como dizia, está a abrir-se, começa a ser um mercado cada vez mais desejado, já há um entendimento factual da forma como se faz o vinho? Perguntava-lhe, já há um Master Somalia Chinês ou alguém neste caminho? Não, não, não. O Court of Master Somalia Internacional já vem à China, já esteve em Macau a fazer o primeiro nível, porque há quatro níveis para lá chegar, portanto, se não estou em erro para fazer o primeiro e o segundo nível, já esteve em Macau, está com força em Hong Kong, em cidades como Beijing, Xangai, não existe ainda nenhum Master Somalia Chinês. Existem duas Masters of Wine baseadas em Hong Kong que não são chinesas. Uma é ocidental e a outra é coreana, mas que estão baseadas em Hong Kong. E Hong Kong, como sabe, é um mercado extraordinário para vinhos mundiais, vinhos de todo o mundo. Eu penso que sim, que a aptência pelo vinho na Ásia é cada vez maior. A China é uma civilização muito antiga, não é? Milhares de anos. As coisas não se mudam de um momento para o outro, não é? Mas eu penso que sim. Penso que as portas estão abertas e que o trabalho está a ser desenvolvido, está a ser muito bem feito, por todos os países do mundo onde se encerra Portugal. Mas vai demorar algum tempo. Vai demorar algum tempo. Como lhe disse, não tem uma diferença enorme. Quando cá estive há 15 anos, e com certeza se regressar a 15 anos, a diferença ainda vai ser bastante enorme. Mas vai demorar tempo. Foco há pouco uma questão interessante. Este mundo já não é apenas um mundo de homens. Já não é apenas... Falava das duas master sommeliers ocidentais que estão radicadas em Hong Kong. Foi sempre um mundo de vaco, mas começamos a ver surgir também uma faceta feminina. O que é que isto poderá significar? Cada vez mais, cada vez mais, não só a nível das masters of wine, ou das pessoas que vendem o vinho, ou dos sommeliers. Hoje em dia, por exemplo, em Londres, há dezenas e dezenas de senhoras, de raparigas de sommeliers. Isso é muito importante, não é? Isso é muito importante. O nosso país temos enólogas do mais alto gabarito. Não é só uma, nem duas, não três. São várias, várias. Se calhar que há 20 anos não existiam, não é? E devo-lhe dizer que na prova do vinho, a minha experiência, isto não é um dado científico, não o posso provar. Mas a minha experiência de há muitos anos no vinho, devo-lhe confessar que a mulher tem uma sensibilidade, uma capacidade de degustação e de provar e de entender os aromas de uma forma geral muito superior à do homem. Tendo provado tantos vinhos como provou ao longo destes últimos anos, tem uma preferência? Há uma designação, uma casta, uma preferência neste sentido? Há algum vinho que seja o seu vinho preferido? É uma excelente pergunta. Eu comecei, como toda a gente, com bebido em branco. Depois passei para o tinto, a uma altura ali que só via tinta, e não é aquela coisa do masto, do homem, tinta é que é tinto, encropado. Hoje em dia bebo muito mais vinho branco do que tinto. Portanto, isso poderá significar, não forçosamente, mas poderá significar que eu se calhar gosto mais de vinho branco do que tinto. Gosto especialmente dos vinhos do chamado Velho Mundo da Europa, sejam portugueses, espanhóis, italianos, franceses. É mais o meu estilo. Não estou a dizer que não se fazem grandes vinhos no Novo Mundo. Com certeza que se fazem. A Califórnia tem excelentes vinhos. A Austrália, há dois anos de uma viagem na Austrália, fiquei abismado com a qualidade de muitos vinhos. A gente tem ideia daqueles vinhos da Austrália menos bons. Não, se faz vinhos extraordinários. Depois, não tenho rigorosamente nenhuma casta, mas gosto muito de champanhe. Essa é a resposta que estava à procura. Colocava-lhe uma última questão relacionada com este desafio que tens em mãos agora. Como é que olha para o futuro do vinho português? Falava-se há vários anos que havia talvez a necessidade de criar uma imagem chapéu dos vinhos de Portugal. Passa o futuro do vinho português? Passa por essa ideia de uniformização ou passa por afirmar a diversidade? Eu penso que passa pela diversificação. O vinho, há alguns vinhos, mas na generalidade o negócio do vinho não é um brand business como é o negócio dos espirituosos. Foi uma questão que já estudámos, eu em conjunto com algumas entidades oficiais em Portugal e com outros sommeliers, nomeada entre eles campeões do mundo francês e de outras nacionalidades, uma vez de uma mesa redonda, amigável, em que se pensava que Portugal tinha que ir por esse caminho. Achámos que não. A nossa tradição no vinho é, tem muitos anos, nós fomos sempre um país de lote, de fazer vinhos de lote, o que faz uma série, obviamente que há exceções, tem o Alvareno, tem o Alvareno de Bucelas, enfim. Eu penso que a imagem de Portugal vai por outro caminho, não é? E vai pela qualidade, vai por aquilo que eu chamo um país de boutique wine. É por esse caminho que temos que chegar. Nós não temos que ser reconhecidos pela Toriga Nacional, não tem mal nenhum se a Toriga Nacional portuguesa for um dia reconhecido, se fizerem como já fazem na África do Sul, na Califórnia, na Austrália, plantam Toriga Nacional, isso é ótimo para nós, estamos a ajudar. E quando tivermos vinhos varietais de Toriga Nacional, ou de Encarusado, ou de qualquer outra casta, de baga, não tem rigorosamente. Mas Portugal é um país que tem que ser falado do touro, do alentejo, da barrada, do dão, dessas regiões, como a França, ninguém fala em Cabernet, ninguém fala em Pino no Arvo, ninguém fala em Bargonha, ninguém fala em Sauvignon Blanc, não fala em São Serra, e penso que Portugal terá que seguir esse caminho. E agradeço uma vez mais, João Fábio, que receitas convite pelo presidente do TDM. Quanto assim que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência, o TDM Entrevista regressa, como habitualmente, na próxima terça-feira, com um novo tema e um novo convidado.